Na tarde de domingo, uma mulher se afogou no balneário clandestino conhecido como Poção, que fica aos fundos do bairro Fraternidade. O corpo de bombeiros de Sorriso socorreu a vítima inconsciente e a conduziu até o hospital regional. Chegando no local, a gente se deparou com um cidadão, com ela, dentro d'água. Eu tive que entrar na água para poder retirar. E, pelo que a gente entendeu ali, misturou mais uma vez, mistura de álcool, com um lazer dentro d'água. A gente sabe que não combina. E, segundo informações, ela teria pulado e não voltado, submergido e não teve o retorno dela. Aí um rapaz que estava lá foi e tirou ela, pulou atrás dela e tirou ela de dentro d'água. Ela estava inconsciente, ela ainda está inconsciente. A gente, pela norma, é grau 4 de afogamento, vítima inconsciente e saturando muito pouco. Então, realmente aconteceu ali o afogamento. E o procedimento nosso era, como não estava nem parada respiratória, nem parada cardiorrespiratória, a gente ventilou o máximo possível até trazer aqui para o hospital e deixou aí na mão dos profissionais de saúde, do médico, para poder continuar fazendo o salvamento, né? Porque ela está ainda bastante, vamos dizer assim, o corpo está bastante se mexendo muito, né? Enfim, se debatendo muito. Por um lado, é um sinal bom, né? Porque ela está consciente ainda, não está aí em parada, mas saturando muito pouco. E essa é a nossa preocupação. Então, a gente fez o máximo aí para ventilar e fazer com que ela volte à consciência. Até o momento, a vítima não foi identificada por amigos ou familiares. Ela segue internada, entubada, na unidade de terapia intensiva do Hospital Regional, em estado gravíssimo. Gravíssimo!